. Ao assumir o cargo de novo presidente do Tribunal de Contas, o empossado aponta como principal desafio para o mandato o aumento das entidades fiscalizadas pelo Tribunal em conformidade com a legislação recentemente aprovada. Até este momento tínhamos controlado cerca de 185 entidades e com a nova lei passamos a controlar 246 entidades que ficam obrigadas a prestar contas. Se contarmos com as entidades que não prestam contas, mas que estão sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, o número ronda por volta de 500 entidades. Neste momento temos entidades, como por exemplo as empresas públicas, as empresas participadas que nós não tínhamos o hábito de fiscalizar. Passaríamos a fiscalizar essas entidades. O presidente sublinha que para que estas entidades sejam fiscalizadas é necessário reforçar a capacitação dos funcionários do Tribunal, o que garante que não afetará a função da instituição. Quanto aos processos pendentes, cerca de 1110, explica como será o processo para resolução dos mesmos. Os processos que não estão na fase jurisdicional vão para a segunda secção, para a feita de homologação. Os que estão na fase jurisdicional, portanto vão para a terceira secção, para julgamento. Como agora nós temos três secções, a primeira que se ocupa da prévia com o comitante em matéria de contratos de recursos humanos, a segunda matéria da fiscalização com o comitante e sucessiva, a terceira secção, o julgamento. Então, temos a possibilidade de acelerar a decisão desses processos, de modo que esses processos pendentes, acredito que brevemente vão ser solucionados. As embaixadas e os consulados são apontados pelo presidente como as principais entidades que têm prestado contas com atraso. Ao atribuir posse ao novo presidente e coletivo de juízes conselheiros do Tribunal de Contas, o presidente da República sublinhou a importância deste órgão no controle e gestão dos fundos públicos, destacando o mesmo como órgão supremo nesta matéria.